Muito bem galera da internet, chegamos aqui com o patrocínio de Viva Diva, essa loja que está patrocinando o nosso programa aqui, a loja que está com o endereço aqui, ó. Se você gostou desse vídeo, dá um clique, curte aí, ativa o sininho aqui para você saber de todos os vídeos que acontecem aí do Garoto e Garota Fitness. Bom, eu estou aqui, ó, olha só mulher linda, você que não veio para cá para o Garoto e Garota Fitness, olha o que você perdeu. Eu vou aqui, ó, daqui para cá, essa aqui eu acho que eu já entrevistei, eu já falei com você, não já falei? Qual o seu nome mesmo? Lena, Lena Cavalcante. Lena Cavalcante, ó, é a segunda vez no Garota Fitness? Terceira. Terceira vez, né, ah legal, você lembra que a primeira vez a gente nunca esquece, né, nunca vai esquecer da primeira vez, né, primeira vez que participou do concurso, calma gente, calma, é isso, ela já fez um vídeo comigo, a gente falou sobre isso aí. Você quem é? Tamires. Tamires, é a primeira vez? Terceira vez. Terceira vez, é isso aí, e ansiedade, como é que você está? Mil por hora, mesma hora de subir lá. É isso aí, sorte, hein, você? Roberta. Roberta, você é daqui de São Paulo? Não, Espírito Santo. Primeira vez? Primeira vez. Você faz o que, trabalha em quê? Sou funcionária pública. Ah, legal, eu pergunto porque tem muita gente da área de fitness, personal, que participa do concurso, e tem pessoas assim que nem você, que tem outras profissões que não é ligada só à área fitness, que também participa. Boa sorte. Outra aqui, ó, outra candidata linda aqui, ó, pra você que não veio, ó. Qual o seu nome? Aline. Aline, primeira vez? Ah, é isso aí. Por que você está assim, ansiedade, como é que você está? Nossa, eu quero ir logo. Quer que aconteça logo? Sua primeira vez, você nunca vai esquecer? Não. Primeira vez no concurso, calma gente, calma, primeira vez no concurso. Essa aqui, olha que loira bonita, os olhos verdes. Obrigada, cor de mel. Cor de quê? Cor de mel, é isso aí. Primeira vez? Sim. E o seu nome? Vânia. Vânia. Você é daqui de São Paulo? A Bahia, a Baiana, ó gente, da onde você é a Baiana? Salvador. Salvador, meu pai e minha mãe são de lá, da Bahia, ó gente. São baianos, meus pais são baianos, minha mãe é de Itabunas e meu pai é de Leal, eles são de lá. Eu tenho vontade de ir lá conhecer, vou lá com você, conhecer, pode ser? Cadê o namorado? Cadê o namorado? Agora que eu vou mesmo, de um tanarrê, tomar água de coco lá, mas vou esperar o coco cair, porque vai dar uma preguiça. Obrigado, boa sorte. Você? Olá, tudo bem? Sou a Daniela. Daniela, morena linda, muito linda. Quantos anos você é daqui de São Paulo? Eu tenho 25 anos, eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina, mas não tá errado aqui, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, ó. A loira tinha que estar em Santa Catarina e a morena na Bahia, não é isso? Vocês trocaram, não foi? É, o pessoal fala muito isso, mas eu sou de Santa Catarina. Você faz o quê? Você trabalha em quê? Sou modelo. Ah, você é modelo? Ah, legal. E aí veio participar do... Já participou de outros concursos de modelo? Já, já participei do Minha Genvilli e também participei do Mais Bela Afra Genvilli também. Aí esse é meu terceiro. Essa aqui, ó, outra, olha que menina bonita. Sou mulher bonita aqui, ó. Você que não veio, meu amigo, venha no próximo Garoto Fitness, que vai ser o São Paulo, né, agora. O próximo. Vai vir... Vai ter o... O próximo é o São Paulo. O próximo é o São Paulo. Então, ó, corre, vem pra cá. Você, seu nome? Mirela. Mirela. Eu conheço alguém chamado Mirela. Você é japonesa? Mestiça. Eu conheço alguém chamado Mirela, que é japonesa também. Que não é mestiça, né? Tá ali. A minha cinegrafista, eu tô falando, o pessoal de casa saiba, a minha cinegrafista é japonesa. Eu ia falar minha japonesa. É que é tanta japonesa. É... Você é daqui de São Paulo? São Bernardo. São Bernardo, ah, legal. E você faz o quê? Qual a sua profissão? Eu trabalho em salão. Salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro. Ah, legal. E a primeira vez aqui no concurso? Primeira vez em um concurso. E aí, a expectativa? Ah, a gente tá esperando boas coisas, né? Ansiosos pra entrar. É isso aí. Bom, eu agradeci a vocês aqui que deram essa entrevista. Boa sorte a todos, viu? Ó, falando, eu sou pé quente, hein? Pode perguntar aí pra Erika, pra Priscila, que vai tá aí, a jurada. Eles fizeram a primeira vez a entrevista comigo e deu sorte. Vocês podem ver lá no YouTube, lá que vocês vão ver lá. O Cris, o Cris também. A primeira vez que ele participou, ele deu entrevista e ganhou. É, vamos lá, vamos ver. Bom, galera, do programa da internet. Daqui a pouco a gente volta. Abraços.